A gente vai falar um pouquinho das nossas experiências de faculdade, né? Legal, legal. Pra quem não sabe, acho que algumas pessoas já sabem, mas eu acredito que talvez a maioria aí não saiba. A gente fez faculdade juntos, né, a gente ainda vai falar um pouco disso aí. E você tá com um projeto também de live, de intensivo, né, que você vai fazer? Isso. Na verdade, a maratona de live termina hoje. Aqui contigo, né? Foram 20 no total. E eu vou fazer um workshop no YouTube. É isso. Workshop, é verdade. Um workshop de um projeto que é pra quem quer estudar, é pra valer mesmo. É pra quem quer evoluir um ano em três meses. Quando que vai ser? Vai ser dia 14. Acho que dá, hein? Que dá. Pegando firme aí, acho que dá. Às oito da noite. Ah, bacana. Acho que o pessoal já tá entrando aí. Vamos começar aí se apresentando aí, pra quem não te conhece, você é o Olegário, né? Isso, eu sou o Olegário Pastore. Amigo do Júlia. Diga aí, quantos anos você tem de experiência só dando aula aí, tocando? Rapaz, eu toco fazem 25 anos. Fazem exatos 25 anos. Você sabe que eu tenho exatos 25 anos, né? Você tem 25 anos? Tenho, certinho. Rapaz, eu achei que você tinha mais. Ou seja, você toca desde quando eu nasci. É verdade. E eu dou aula há 20 anos. Bacana também. Você demorou, assim, entre começar a decidir, tipo, dar aula? Como que foi isso aí? Então, foi um processo meio natural. Na verdade, eu gostava de tocar, né? E aí, tocava sempre. Tocava na escola. Baixo. Comecei direto com baixo. As pessoas, às vezes, falam Ah, é melhor... Eu também. O que rola lá no passado que era melhor começar com violão, etc. Há um motivo pra esse mito aí? É. Eu lembro que você até comentou na live do Ronaldo, mas a gente pode falar também sobre isso. Porque acho que é algo que... Ainda vejo pessoas meio em dúvida, assim. Será que eu começo no violão, depois eu vou pra guitarra, depois eu vou pro baixo? Será que eu já posso começar direto, né? Tem muito esse mito mesmo. E aí, eu vejo que também tem um papo. Isso, eu lembro que me afetou um pouco quando eu fui decidir, né? Fazer aula. Que era a questão de... Ah, pessoas que tocam violão conseguem tocar baixo, pessoas que conseguem tocar baixo não conseguem tocar violão. Tinha um papo assim também, né? São duas coisas completamente diferentes, né? É, exatamente. Ainda unem muito essa ideia ou ouviram falar, na verdade, né? Porque lá no passado não tinham muitos professores de baixo. Então, as pessoas iam pra escola, aí... pras escolas de música, né? E aí, as escolas de músicas, a maioria falava, ó, a gente não tem um professor de baixo, mas você pode começar no violão que vai te ajudar. Às vezes diziam que era necessário começar pelo violão, mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. As técnicas de baixo são muito diferentes. Você tem que estudar. As técnicas de baixo, assim como de qualquer instrumento, né? É, é diferente. Então, pra quem quer começar, começa direto no instrumento que gosta e se dedica, né? E é aquilo, né? Uma vez que você aprende um instrumento, independente de qual seja, o seu conhecimento teórico, o seu conhecimento de música, a musicalidade de maneira geral, você vai passar isso pra outros instrumentos, né? Então, você vai estudar um outro instrumento, você vai estudar a parte técnica do instrumento, mas você vai ter já essa questão de já conhecer algumas coisas, né? Sim, a musicalidade, né? A musicalidade é muito bem-vinda. É a questão técnica mesmo que muda, né? A prática ali, se for tocar um piano, por exemplo, nossa, é outra maneira de tocar, mas a maneira de pensar musicalmente é a mesma, né? É a mesma. Exatamente. E você é de que? Não, pode concluir. Você perguntou como foi que eu comecei da aula, né? Isso. E aí eu falei que foi naturalmente, eu gostava de tocar e tocava na escola, tinha uns violões lá que era da escola, enfim, a gente ficava tocando e eu tocava baixo no violão, né? Que era... Não dava pra tocar o baixo pra escola. e aí os amigos da escola começaram a me pedir pra ensinar. Falaram, me ensina aí, eu te pago. Falei, caramba, você vai me pagar pra eu te ensinar? Era moleque, né? Tinha... 7 anos, 16 anos, 17 anos. E... E aí começou. Você começou na escola? Um atuno, me indicou um colega, aí comecei a fazer propaganda e com 17 anos tava dando aula já. Ah, legal. Depois a gente foi estudar, foi continuar os estudos. Sempre estudei, né? Com professores, em escola. Mas aí depois a gente foi se formalizando, no conservatório, na Fundação das Artes e depois contigo lá na faculdade. Ah, isso aí. Uhum. E... E... Eu vejo que, assim, muita gente começa a dar aula justamente mais ou menos nessa situação, né? Tipo, às vezes é um amigo que quer aprender ou alguém da família que quer aprender e aí você acaba pegando a pessoa de cobaia, né? Dessa você acaba... Muitas vezes partindo... partindo realmente pra dar aula. E pra quem acho que ainda não sabe ou não conhece, fala um pouquinho da sua área de atuação, o que que você faz. Se você quiser contar um pouquinho da sua experiência também com relação à sua escola. Ah, legal. Bom, sou baixista, né? Então, eu faço apresentações com... Topo com bandas e dou aula. Bastante. O que eu mais faço é dar aula. já esse tempo todo aí que a gente está comentando. Eu tive uma escola, Estúdio Pastore, né? Por 14 anos seguidos. Muito mais tarde. E eu comecei com a escola... Na verdade, entrei numa sociedade, numa escola bem pequena, né? E aí foi construído depois, praticamente, do zero. E sempre cresceu. Todo ano crescia. Poxa, era bacana, né? A gente gostava do que fazia e tal. E todo ano sempre foi crescendo. Até aquela crise lá de... Que começou em 2014, 2015. Eu aguentei até 2017. Eu lembro que foi bem na fase que a gente já estava quase terminando a faculdade, né? Foi, foi isso mesmo. Em 2017, muito mais, chegou no limite, as pessoas começaram a perder o emprego, assim, numa velocidade absurda. Eu lembro. Todos os dias chegava um aluno e falava, pô, eu perdi o emprego. Meu pai perdeu o emprego. Enfim. Aí eu fechei a escola e abri um estúdiozinho onde eu dou aula, porque ela é aqui. Estou nele agora. E aí eu dou aula aqui. Dou aula de baixo, dou aula de violão também. E continuo, né? Não podemos parar jamais. Mas tá legal. Não posso dizer que foi de tudo ruim, não. Então, trabalhar sozinho é bacana também. E você conseguiu manter bastante alunos? Teve bastante gente que topou essa transição e continuou fazendo aula com você? Como que foi? Então, os alunos que tinham aula comigo, a gente tinha vários professores na escola, né? Mas os alunos que tinham aula comigo, todos continuaram. Os que, é claro, teve algumas desistências dos meus alunos mesmo não foram tantos, mas, no geral, assim, da escola teve muitas desistências por conta da crise da época, né? Mas os alunos que eu tinha, os que não passaram por uma grande crise, todos continuaram, até porque eu me mudei para um endereço que é bem próximo onde era a escola. Então, eu consegui dar continuidade ao trabalho que já tinham com esses alunos. De que região que você é? Qual que é a região que você está com o estúdio aí? Eu sou de Santo André. Santo André. E o que que... Como que você escolheu, assim, tipo, fazer música? O que que veio na sua cabeça? Até se você quiser contar um pouquinho, assim, com relação a como que era a aceitação na época. As pessoas estranhavam ainda essa questão de... Putz, vou fazer música. Tá, mas isso vai ser um trabalho? Vai ser um hobby? O que que vai ser? É assim até hoje. É assim até hoje. Quando você fala que é músico, a pessoa fala, ah, legal, mas você trabalha também? Só umas 12 horas por dia. É, pois é. Mas, enfim, aconteceu também naturalmente, porque eu... Nessa época aí que eu contei pra você que saindo da adolescência, 16, 17 anos, comecei a ganhar um dinheirinho com isso. Entrou um aluno, outro aluno, aí eu vi que seria legal que quanto mais tocasse, quanto mais estudasse, melhor, mais conhecimento eu ia ter, mais chamava a atenção das pessoas e mais eu tinha material pra passar pras pessoas, né? Então, e claro, quando você tá na atividade, isso te incentiva. Às vezes, as pessoas têm vontade, né? Pô, eu vou ser músico, mas o problema é começar, é você ter o seu... Vai, vou dizer o primeiro cliente, o aluno, ele não é só um cliente, né? Ele é um aluno, você tá, você dispõe ali a ajudar o aluno, além de ele ser o seu cliente. mas até você ter o seu primeiro cliente numa linguagem mais comercial, é que é o complicado, assim, em qualquer área, né? Você fala, pô, eu vou trabalhar com tal coisa, aí você vai lá e aprende, estuda, mas e cadê o seu primeiro cliente? É isso que faz você desanimar, você mudar de área e aí por diante, né? Isso é legal que... Pode concluir? A música é um trabalho como o outro qualquer. Desde que você indique, que você leve a sério, né? A música, o músico, ele não pode pensar, eu vou trabalhar com música porque é o meu hobby, então eu vou estar num hobby eterno. Não, não é isso não. Você vai ter que... Muda totalmente, né? Ralar bastante, trabalhar bastante, a vantagem, se você gosta, assim como qualquer coisa na vida, né? Se você gosta bastante, com certeza você vai ter sucesso, é consequência. Uma coisa que eu acho bacana da gente comentar, até um pouco relacionado com isso que você falou, como que foi pra você... Eu acredito que teve um momento em que a música era seu hobby e que a partir de um certo momento você falou, não, agora é isso aqui é profissão. Como que foi pra você esse momento e tipo, o que que mudou? Você chegou a entrar numas fases assim de putz, será que eu faço isso mesmo? Como que foi isso pra você, essa transição de hobby pra profissão? Então, rapaz, isso aí é... Eu acho que é a parte decisiva, né? Todo mundo passa, e agora? Quando todo mundo sai do colégio, por exemplo, falei agora, eu vou fazer o quê? Tem gente que começa uma coisa e para e faz outra, né? Eu tive essa fase também. Eu também tive. Tava já no meio, né? Eu já dava aula, já tocava. Com 18 anos, já comecei a tocar também nos bares, nos restaurantes e aí por diante. mas eu saquei principalmente na época que viver só de dar aula talvez em escola, escola livre, né? Trabalharia bastante e talvez a renda não fosse tudo isso. Então, eu dava algumas aulas particulares e eu cheguei num momento que eu falei, poxa, eu preciso ou ter uma escola, sempre gostei muito de lidar com instrumentos também, né? Cheguei a ter uma pequena loja de instrumentos musicais. Na época, o que eu pensei? Eu tinha 19 anos, Júlio. Eu pensei, vou trabalhar com outra coisa. Eu entrei na ETI, aqui em São Bernardo, na ETI, Lauro Gomes, para fazer uma outra coisa que eu gostava bastante também, que é química. o curso era laboratorista. Era um curso de química, técnico em química. E comecei a trabalhar, comecei a estudar, arrumei estágio assim, com um mês e já comecei a trabalhar numa empresa. trabalhava e estudava. E eu tinha os meus alunos que eram, que eu dava aula durante a semana e final de semana, né? Aí, o que eu fiz? Peguei todos eles, passei para sábado, e domingo. Então... Caramba, você começou a dar aula só de fim de semana e usou a semana para trabalhar com... Exato. Aí, o que eu fazia? Eu saía de madrugada de casa, trabalhava na empresa, saía de lá, ia direto para a ETI. Uma coisa dependia da outra, né? Se eu saísse da ETI, eu saía do trabalho. Não tinha como. E sábado e domingo eu dava aula o dia todo. Só trabalhava. Caramba, você não tinha um tempo assim de... para não perder a essência, né? Para não sair do meio. Mas foi um plano, foi um planejamento, né? Na verdade. Quando deu lá os três anos que eu tinha planejado, foi o que eu fiz. Eu saí, montei uma lojinha com sócio na época e essa loja durou aí uns quatro anos. Era a loja de instrumentos gerais ou ela tinha um foco específico em alguma ramificação, assim? De repente, questão de áudio? Eu acho que na época também essa questão de som era forte, não era? Sim, sim. A questão, você diz, de equipamento de áudio, né? Isso. Mas não, a nossa loja era de instrumentos mesmo, geral, que era junto com uma escola. Ah, tá. Então, era a loja, tinha uma lojinha e no mesmo ambiente ali tinha escola, tinha salas, né? E foi assim que eu comecei no meio, digamos, mais empresarial da coisa, que foi quando eu comecei com a escola, era a loja junto mais a escola. Foi por isso que eu dei essa desvirtuada. Eu falei, vou trabalhar com uma outra coisa, vou ganhar um dinheiro e aí volto e monta a minha escola e aí por diante. Mas, às vezes... Já tinha um plano nessa época. Oi? Nessa época, você já tinha esse plano de ir para a questão de escolas e tudo mais, né? Ah, sim. A questão de eu ir trabalhar com uma outra coisa era exatamente um plano para eu voltar e crescer um pouco mais no ramo musical, né? Foi uma boa ideia? Deu certo. Esse plano deu certo. Mas, às vezes, tem gente que está assistindo e fala, pô, então eu posso... Às vezes, o menino está começando, né? Eu posso fazer isso também. Mas, é perfeitamente possível você fazer isso dentro da música mesmo. você dá bastante, você consegue ter os seus alunos. Claro, tem que ter um mínimo de experiência, tem que ter uma formação, no mínimo, né? Mas, é possível você construir isso no seu próprio meio, aí, no meio musical. Hoje, mais ainda, né? Hoje, hoje tem rede social, tem YouTube, hoje tem tudo. hoje está muito mais fácil. É, hoje tem essa... Hoje a gente tem essa vantagem de justamente poder ter mais opções de onde buscar as coisas, né? Eu lembro que até na live que você comentou com o Ronaldo, vocês falaram muito dessa questão da dificuldade de ter o acesso, né? Rapaz, lembrei. Tinha que querer muito mesmo, tinha que gostar muito. eu disse agora há pouco, as próprias escolas de música, às vezes, não tinha um professor de baixo. Quem dava aula de baixo era o professor de guitarra. Era o professor de guitarra. que aí ele conhecia ali as notas, sabe o que o baixo tem que fazer, mas não é o baixista, não é a pessoa que vai te ensinar a técnica. Oi? É muito diferente, né? Essa questão de você ter aula com um cara que realmente é do meio e que toca o seu instrumento ou você ter aula com uma pessoa que não tem 100% da visão ali do seu instrumento, né? Às vezes, ela conhece a função dele, se baseia nisso e acaba não pegando o que a gente falou, né? Da questão de você ter a técnica do instrumento, né? E é isso que quem toca o instrumento quer, né? Como a gente disse, a música, quando você entra para estudar música, a música é uma coisa só, né? Agora, a técnica do instrumento é aquilo que você tem sede, é aquilo que você procura. E aí, a gente ia atrás de revista. quantas vezes eu ia atrás de Best Player, que era uma revista da época que você encontrava em poucas bancas, né? Não era em todos os lugares. E aí, eu ia atrás dela para uma revista americana e, na época, pegava a revista e traduzia com um dicionariozinho, né? Era muito comum o dicionário português-inglês e inglês-português. Então, a gente pegava e ficava... Eu lembro um pouco. Ainda de colher de chá ganhava um curso de inglês, né? Porque você ia realizando ali. Mas tinha que traduzir o que o cara falava e tentar pegar minimamente ali as partituras que eles ensinavam ali. Porque material realmente era difícil nessa época. E aí, falando um pouquinho da questão de estudos, como que funciona assim a sua rotina de estudos? O que você acha legal para quando uma pessoa vai montar ali a rotina de estudos dela? Tanto com relação ao tempo ou se você quiser falar também com relação a conteúdo e coisas assim, né? E até se você já quiser também recomendar algumas coisas, recomendar alguns artistas que você recomende, bandas... Bacana! Estudar não tem jeito, né? A pessoa que entra na música tem que saber que tem que estudar. Por isso que precisa gostar. Quando eu aprender, vai ter que estudar mais ainda. Você tem que tirar da música, você tem que analisar e você sempre vai ter... A música é boa porque você sempre quer mais, né? Você sempre tem essa sede de... Ah, eu vou... Agora eu vou improvisar parecido com o baixista X no nosso caso, né? Eu gosto muito, por exemplo, de Victor Lutten. Sempre, putz... Ele é o mago dos contrabaixos, né, cara? Parece que ele tem ali umas... Quando ele está tocando. E aí você vai, por exemplo, estudar as coisas dele. Quando você está legal ali, você vai querer estudar outra coisa. Mas esse é o bom de você gostar do que faz, né? Agora, repete para a minha... As perguntas que eu perdi o chão da meada aqui. É, não. Com relação à rotina de estudos, o que você recomenda na questão diária? Como que você recomenda... Você recomenda pausar de tempo em tempo? Como que você recomenda essa questão? É assim, a gente precisa estudar horas por dia, né? Agora, você sentar na cadeira e ficar aqui duas, três horas, cara, é difícil. Seu corpo dói. E é cientificamente... É um negócio científico. Você não vai aprender mais de 50 minutos seguidos. Não vai. Então, o que eu gosto de fazer para os meus estudos, e é o que eu recomendo também, é você fazer de 20 a 30 minutos e aí você vai... Faça outras coisas. Às vezes, a pessoa trabalha, né? Tem aluno que trabalha o dia todo e tal. Tem aluno da maioria. E o que eu recomendo é que antes de sair, você, quando está empenhado, claro, você, o aluno estude ali de 20 a 30 minutos. Se possível, à tarde, de novo, e o mesmo assunto. Por quê? Quando você estuda o mesmo assunto, você consegue fixar mais. E à noite, de novo, o mesmo assunto. Agora, se é um dia que a pessoa está mais tranquila, tem horas aí para praticar, vai se dedicar àquele dia, isso, ainda assim, eu recomendo que faça-se várias vezes esse mesmo processo. Estuda 20 minutos, toma um café, volta, estuda mais 20 minutos, vai, faz outra coisa, volta, estuda mais 20 minutos, 20 minutos, no final do dia, você repetir esse processo várias vezes e o cérebro assimila muito mais. Isso é... Legal. Eu penso mais ou menos dessa forma também. Eu costumo falar muitas vezes para aluno iniciante, pessoal que está começando, principalmente a galera que não tem tanto tempo, né? Porque, você falou, às vezes a maioria das pessoas trabalham e não tem tempo assim para ficar estudando direto. eu costumo falar muito dessa questão de conseguir estudar bastante e, assim, tentar fragmentar mais esse estudo, né? Porque o que... Aí já é um caso que acontece mais com... Eu vejo com adolescentes, mas eu lembro que eu tinha alunos que, assim, eles não estudavam a semana inteira e aí chegava um dia antes da aula e ficava, tipo, sei lá, duas horas estudando. E aí eu sempre... Eu gostava de comentar com o pessoal que eu achava muito mais válido uma pessoa pegar todo dia ali, nem que seja meia hora, mas pelo menos conseguir pegar diariamente, né? Do que você ter realmente duas horas em um dia só e ficar o resto dos outros dias sem ter esse contato com o instrumento, né? Sim, sim. Você sabe que eu... Foi um aluno meu, um aluno mais velho que eu tenho, ele me falou sobre um estudo neurológico que faz todo sentido. Tem até um... Vou ver se eu acho depois eu mando aí pra você. Quando você faz uma atividade, seja ela qual for, no nosso caso a música, né? Você faz hoje, faz amanhã, faz depois, você estuda, né? Hoje, amanhã, depois de amanhã, o seu cérebro, ele vai formando umas trilhazinhas. Ele vai entendendo que aquilo é importante pra você. Então ele vai... É como... Nosso cérebro é cheio de trilhas, né? E aí é como se ele fosse assim mesmo. Ele vai entender. Pô, isso aqui é importante. Se você, sei lá, depois de alguns dias, passa um ou dois dias sem treinar, ele começa a apagar entendendo que você não precisa mais daquilo. Então você precisa continuar repetindo as mesmas coisas e quando você chega ali num processo de 30 dias, ele salva. É como se fosse um Ctrl S ali. E aí você internaliza isso. Aí não esquece nunca mais. Tem coisas que nós fizemos lá na infância que a gente fazia bastante todos os dias que a gente lembra até hoje. Lembra até hoje. Um joguinho que você jogava todos os dias. É uma coisa que... Com certeza, nós completamos esse processo de 30 dias e ficou internalizado pra sempre. Na música é assim. Você vai estudar um slap, por exemplo. Um groove de slap. É importante que você estude todos os dias. Se você estudar alguns dias e parar, o corpo humano é fantástico, né? Ele vai entender que você não precisa mais daquilo. Então... Ele escolheu. Mas você fala, nossa, eu sei fazer isso, mas como é que era mesmo? Quantas vezes a gente já não se pegou falando isso? Eu sei onde é tal lugar, mas não sei exatamente, porque não internalizou. E aí falando um pouquinho das referências, né? Você comentou do Vitor Uten, que eu acho que é bacana, principalmente pra quem quer estudar a parte técnica mesmo, né? O que você recomenda aí? Quais são as suas influências? O que você acha bacana de recomendar pro pessoal? Eu gosto de muita coisa. Eu gosto de tudo que é bom. É musicalmente, né? Agora, de baixista, pra quem gosta de contrabaixo, aí é lógico que você precisa ouvir muitas coisas boas, né? Baixistas que tenham a dizer alguma coisa. Então, músicas que tenham a dizer, músicas que tenham harmonias interessantes pra que o baixista também tenha oportunidade de fazer coisas interessantes. Claro, o Vitor Uten, que é o... Ele não é muito humano. O Jaco Pastores, cara, esse cara, eu não sei nem como falar dele. É difícil. o cara basicamente inventou uma forma de tocar, né? É. É mais ou menos isso. Porque ele... Ele é de 1951. Ele morreu lá no... com 30 e poucos anos. Acho que final dos anos 70, começo dos anos 80, alguma coisa assim. Não vou nem arriscar que eu vou errar. Mas... É, eu sou perfeito em combate, né? Então... No começo dos anos 80, vamos dizer assim, 50, 71, 31... É, foi no começo dos anos 80 que ele morreu, com 33 anos, em 1955. Uma coisa assim. Morreu novo pra caramba. E... E o cara foi um gênio do contrabaixo. Você pega as coisas que ele tocava, elas são atuais até hoje. Ele... Ele inventou o baixo fretless, né? Ele... Ele... Ele vinha de uma... De uma onda que era... O jazz se tocava com baixão, né? O... O acústico. E aí... Ele começou a tocar com o baixo elétrico e teve essa ideia. Falou, e se eu misturasse as duas coisas? Se eu tentasse chegar perto do timbre ali do... Do acústico? E... E aí fez um trabalho lá no baixo, tirou os trastes e... E fez uma coisa fantástica que já deixa mais... É trabalho esse que a gente não recomenda fazer... É... Tipo, faça com o Luthier, né? Ele... Não foi ele que chegou com o Malikati ali e tirou tudo e é isso. É... É... Eu já ouvi falar isso aí. Às vezes tem gente que puxa lá os trastes e não faça esse estrago baixo. Claro, como profissional, né? É super interessante. E... Mas a gente tava falando aí das referências. Tudo que o Jaco Pastórios tocava na época, a inteligência que ele tinha, musical, né, cara? É impressionante. Coisas que o músico precisa de muitos anos de experiência. O cara já lá naquela época... Ele era a frente do tempo dele, né? Então... Quem gosta de contrabaixo, assim, é... É muito bacana. E tem que entender um pouco da linguagem dele também, senão fica... É... Meio perdido. Agora... É, entendeu o que aconteceu aí. Eu gosto de muitas coisas, né? Eu gosto de... De avant pra caramba, cara. É um puta som. Todas as linhas são muito bem feitas, a harmonia... Pra mim, ele é um gênio também. O diavão é muito bom. Pra citar um artista nacional, né? É... Steve Wonder. Pô, Steve Wonder também é... É fora do sério, assim, né? Tudo também. Os grooves, os baixos, as construções harmônicas. São... É tudo fantástico. É... Eu sempre gostei muito dessa linha mais ligada com groove, né? Eu sempre achei muito legal a forma com que é feita. E... E de certa forma, a presença que tem, a importância que tem pra segurar tudo ali, né? E... E eu acho que, assim, um baixista que... Pelo lado rítmico, né? Eu já nem falaria tanto dessa questão... Envolve groove pra caramba. Mas um baixista que eu gosto muito, assim, que de um tempo pra cá eu tenho achado muito legal é o Richard Bono também, que é um cara que eu acho que tem umas linhas muito bacanas, principalmente da questão rítmica, mas relacionada ali talvez com salsa, né? Uma coisa mais latina. E é um cara que eu acho muito bacana, assim, também. Então, tem uma galera... Nacional tem o Pipoquinha, né? Que eu já recomendei. Eu e um amigo meu a gente já comentou um pouquinho dele. A gente tem diversos baixistas nacionais também excelentes, né? E esse moleque aí... É fantástico, viu, cara? Eu vou te falar uma coisa. Eu me lembro e... Nossa, eu já tocava há muito tempo. Ele é um molequinho que apareceu no Domingão do Faustão. Desse tamanhinho, assim. Na época tinha um quadro lá que o... O... O Cassolinha lá, que era meio que o maestro ali, Toda semana ele levava uma novidade. E aí apareceu esse molequinho com um baixo maior que ele. Criança. Criança mesmo. E... E... Parece que o pai dele tocava baixo e tal e ele gostava e metia o Groove lá, mandava com... Nem sei quantos anos... Ele tinha uns 10 anos, sei lá. E aí, muito tempo depois, eu soube do Pipoquinha, que era aquele moleque. Mas sempre estudou também, sempre... É o que a gente tava falando, né? É dedicação. É dedicação. Treinar todos os dias, praticar todos os dias. Quem gosta de música, se praticar todos os dias, meu, vai muito longe. E aí eu acho bacana... Oi? E aí eu também acho bacana a questão de você estudar com professores bons, né? Com professores que te ajudam a te instruir nesse caminho, né? Porque é aquilo, se a gente pegar uma pessoa que não sabe o que tá fazendo ali, tá tipo... Às vezes toca ali, tá dando aula mais como realmente um hobby, assim. Nem tem muita... Nem curte, às vezes, muito da aula. E às vezes o cara... Ele vai passar as coisas tão erradas, assim, que depois a gente vai ter que meio que reaprender, né? E seguir... Sim, sim. É besteira. É tocar. Quem quer evoluir, realmente, o primeiro passo é ter a instrução correta. A gente tá falando que tem que tocar todos os dias. Não adianta a pessoa pegar e tocar, assim, aleatoriamente, né? Por mais que talvez a mecânica melhore, mas vai ficar uma coisa aleatória. Não vai ver uma evolução. E mesmo aulas online tem que ter uma pessoa que consiga orientar corretamente. Porque a gente vê um monte de coisa por aí, né? Mas dá na cara. Tem pessoas que são didáticas. Você fala, pô, esse é um professor. E pessoas que não são didáticas. Ela tá simplesmente mostrando. e tem profissionais que levam mais jeito pra coisa, né? Que gostam ali de ensinar. E tem o outro lado da pessoa que toca muito bem e tá ensinando porque ela precisa estar ali. Mas ela não gostaria de estar ali. Em qualquer profissão acontece isso, né? A gente fala, mas... Eu acho que a gente tem um exemplo bem prático disso na faculdade que foi o Peter, né? Era um cara que eu acho que muitas vezes a questão didática dele superava e muito a questão prática, né? Sim, sim. Com certeza. Cara, eu aprendi assim com o Peter coisas que eu já sabia ao longo da estrada. Mas a forma com que ele fala às vezes abria um leque assim. Você fala, caramba! Eu sei isso, mas nunca pensei dessa forma. Nunca pensei dessa forma. Era muito isso mesmo. Tá aí a diferença da pessoa que tá fazendo porque gosta e é comprometida com aquilo, né? A pessoa que tá lá porque fala, meu, eu preciso trabalhar, então eu vou hoje dar aula. Aí não funciona, mas o aluno sabe. Dá pra perceber, né? Você percebe quando você tá realmente com uma pessoa ali que você vê que se importa, a pessoa curte o que tá fazendo. Uma recomendação de baixista que eu acho particularmente muito bom é o Tommy Shannon que tocou com o Steve Revolga, tocou com a galera do blues. Essa cozinha, principalmente, de Tommy Shannon e Chris Layton, eu acho que é algo que eu recomendo demais porque eu acho incrível assim como eles faziam algo que tecnicamente parecia muito simples, mas eles faziam de uma forma que se vê que tinha uma ligação muito forte entre os dois, assim, né? Era uma cozinha muito forte do blues, né? E principalmente voltado pra essa linguagem blues rock, né? E é um cara que também eu recomendo pra caramba, assim. Eu acho muito bacana. Foi um cara que foi uma das minhas primeiras inspirações, assim, também pra tocar. E é muito bom mesmo. Gosto muito também. A gente tá um cara... Já teve aqui no Brasil. Não é... Não é assim, talvez, tão conhecido, mas no meio mesmo. Mas ainda assim... Mas... É um gênio, cara. Michael Manning. Ele... Eu acho que ele teve uma ou duas vezes aqui no Brasil. É um cara fantástico. Ele toca com... Com fréteres também. E... Demais. É... Inteligência, sabe? A inteligência, na hora de... De criar... Aqui eu tô te vendo. Aqui tá normal. Agora voltou. Voltou, beleza. Tá funcionando aí? Agora voltou. Caramba, aqui tá normal. Tô te vendo normal. Ficou meio embaçado. É, beleza. Boa aí. Agora sim. Agora voltou. Agora realmente... Tá normal. Legal. Então eu acho que realmente são pessoas muito bacanas, né? Que a gente citou. Eu não vou também ficar estendendo muito nessa parte de referência que senão a gente vai ficar horas e horas e... Porque tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa. Deixa eu só falar de mais um. Poxa, eu falei que eu gosto de muita coisa? Caramba. Tiago do Espírito Santo. Também recomendo. Ele é filho do Arismar do Espírito Santo. Quando eu comecei a tocar, o Arismar era um dos grandes baixistas brasileiros, né? Ele toca muito bem em vários momentos. Mas ele é mais conhecido como baixista. E aí o filho dele, até eu ouvi ele, o próprio Tiago do Espírito Santo contando a história, que na época decisiva que ele saiu da oitava série, pra ir pro primeiro ano, ele chegou nos pais e falou ó, não quero estudar não. Eu vou tocar baixo. eu não quero ir pra escola. E insistiu, insistiu. E pra tentar provar que ele podia tocar muito bem, ele se trancava no quarto e ficava dez horas estudando seguidas. Comia em cima do baixo aqui, opa. Mas você vê a diferença de um cara desse tocando e criando as frases é impressionante. Algumas vezes, em alguns períodos da minha vida, eu fiz isso também. Estudava, não todos os dias, claro, mas alguns dias, oito, dez horas por dia pra tentar fazer alguma diferença, né? e é o que dá resultado, é a pessoa ser dedicada. Não tem como. É realmente a dedicação. Muitas vezes a galera vem com aquela dúvida de ah, às vezes parece que eu não tenho muito dom pra isso, parece que eu não levo jeito. E na prática, a gente vê muitas pessoas que realmente se diziam não levar jeito, mas que se dedicaram muito e conseguiram chegar em pontos muito além até do que a própria pessoa imaginava, né? Com certeza. Quem estuda música sabe que não tem não tem muito isso de ah, eu levo jeito, eu não levo jeito. Você tem que treinar pra caramba e acabou. Atividades mecânicas funcionam assim. O jogador de futebol, por mais profissional que ele seja, se ele depois do treino não fica lá cobrando falta sem parar, ele não vai acertar onde ele gostaria de acertar onde o goleiro não pega, né? Ele vai acertar todos os dias, todos os dias. Você vê os grandes batedores de falta, é assim que funciona. Na música, a mesma coisa. Também é uma atividade mecânica que você tem que praticar todos os dias. E aí, eu levo o jeito, não levo o jeito. Pratica todos os dias. Aí você vai saber se leva o jeito ou não. Você vai realmente eu vou encerrar. Aliás, antes de eu encerrar, eu vou só concluir uma coisa. Vamos falar com relação à motivação. Eu vejo que isso é algo que afeta muito. O que você tem de dica? O que você... Como você vê, até, de certa forma, essa questão da desmotivação com a música, com o instrumento, às vezes, por questões de valorização ou não. Como que você vê essa questão da motivação e até quais dicas você dá para pessoas desmotivadas? O que você tem a dizer? A pessoa que já toca, já toca assim, tem um instrumento e está estudando, enfim, que às vezes se desmotiva, a gente é ser humano, não tem jeito. Então, eu diria que o meio que o cerca, eu vejo até pelos alunos pequenos. Eu tenho aluno pequeno que chega aqui, pequeno criança, oito anos, oito, nove anos, chega aqui e fala, ah, eu quero tocar, eu tenho um amigo que toca. Então, ele olhou o amigo e viu que o amigo tocava e falou, eu vou tocar também. E aí, esse lance de grupo, de, ah, eu vou fazer porque fulano faz e do desafio também, né? Não é um desafio que você é melhor que ele. Não, mas ele faz, eu quero fazer também. O ser humano é assim. Então, se você não tem ninguém que toque perto de você, você não tem referência, dificilmente você vai tocar alguma coisa. Então, é muito importante se cercar de pessoas que gostem da mesma coisa, que façam a mesma coisa, isso vai te motivar. Às vezes, o que está começando, ele fala, pô, eu não vou tocar com aqueles caras, eles até me chamaram, mas eles são muito bons, não vou não, vou passar vergonha. É o contrário, você tem que tocar com quem é melhor do que você. Isso é o que vai te motivar. Isso é o que vai fazer você levantar da cama e falar, vou treinar todos os dias, eu vou chegar num nível um pouquinho melhor. Mas, aquele lance primata do homem de andar em grupos, ele funciona até hoje. É verdade. O que vemos hoje no mundo atual, ele é muito música popular, né? Então, no nosso convívio aqui, por exemplo, falar, vamos tocar um oboé aí para ver qual é. putz, oboé, cara, como é que é o som de um oboé? Eu nunca vi na minha vida. Você não vai se sentir motivado a tocar um oboé. A menos que ela seja do meio, o pai toca no orquestra ou tem esse convívio, né? Mas, o que é muito importante é esse convívio com qualquer instrumento que seja. Quando o amigo toca, isso te motiva. Motiva. O que eu até comentei, pode falar? Hoje, é muito fácil você se motivar através da tecnologia também, porque eu vejo, às vezes, algumas pessoas que tocam, 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 estudam pra caramba, mas por quê? Porque ele vai gravar um vídeo e colocar nas redes sociais e todo mundo vai ver, outros músicos vão ver e aí você meio que resolve esse problema de, ah, eu estou sozinho, não tem mais ninguém que toca. Quando você coloca um vídeo bem feito na internet, outros músicos vêm, pessoas que gostam de música vêm e dão um parecer sobre isso. Fala, pô, ficou legal, ficou assim, ficou assado e você vai se motivar pra fazer mais. Isso é sensacional. O que eu também comentei, eu lembro na semana passada, que a gente comentou um pouquinho, foi a questão de você sair pra ver pessoas tocar, né? Isso ajuda muito. É muito comum a gente ter aquela sensação de, às vezes, tá meio desmotivado, não tá muito afim e a gente vai ver o amigo tocar ou vai ver alguém tocar, alguma banda, que seja, e a gente volta de lá morrendo de vontade de estudar, assim, ou evento de música onde você vai ter contato direto com pessoas do meio. É muito comum a gente sair desse tipo de evento com vontade, com mais motivação, né? Eu comecei a tocar por causa disso, Júlio. do nada eu quis tocar baixo, eu nem sei. Na época, eu não sabia o que era baixo, nunca tinha visto na vida. E o meu pai queria que eu tocasse violão, né? A gente ia na igreja, ia na missa, tal, e tinha uns cursos de violão lá, né? E o meu pai falou, eu coloco um violão pra você, vamos lá, vamos fazer, é legal, ele gosta bastante de música, gosta de ver música ao vivo, enfim. E eu não queria, mas isso era bem criança mesmo, sete, oito anos, talvez até um pouquinho mais, ele sempre falava. E quando eu saí com os amigos e vi uma banda tocando, aí eu vi o cara arrebentando ali e eu nem sabia o que era, achava que era uma guitarra. Uma guitarra grande. É, e eu fui falar com o cara, meu. Caramba. Doze anos, aí eu cheguei no cara e falei, poxa cara, que legal a sua guitarra, que som e tal, não sei o que. Aí o cara ficou feliz, né? Falei, pô, que bom que você gostou, tal, mas é um baixo isso aqui, tá vendo? Aí ele me explicou minimamente ali e aí eu soube que era um baixo e comecei a prestar atenção e falei, poxa, isso, tá, foi por causa de uma banda que eu saí pra ver, sem querer ainda, um amigo que falou, ó, vamos ali, tá tocando uma banda, tal, não sei o que. Cheguei lá, tava tocando e, nossa, o baixo conquista, né? Parece que ele chama. E aí eu falei, nossa, que legal. E quando ele me falou que era o baixo, eu cheguei em casa, falei, pai, eu quero tocar baixo. É isso aí. Aí rolou uma outra história, né? Que aí ele não podia mais comprar o instrumento pra mim. Tava construído. acontece. Acontece. Agora não dá. Eu sempre quis comprar pra você, mas agora é impossível. Aí, eu junto com os amigos ali, nós fizemos uma rifa, cara, olha só. de um relógio, na época e tal, e comprei meu primeiro baixo, que aliás, era um tonante daquele bem, com o braço, bem assim, ó. Cara, cortou só a madeira ali, toma. Não fez nada. Mas, foi meu primeiro baixo, foi assim que eu, eu comecei. Essa história, né? Depois, o segundo baixo, o terceiro. Então, a gente tava falando na primeira parte da live, a gente falou muito dessa questão de como foi pra gente vir pra você começar, a gente falou de influência, né? Alguns baixistas que foram importantes tanto pra mim quanto pra você. A gente falou com relação a estudos e tudo mais, né? Vamos falar um pouquinho com relação, assim, a questões de objetivo profissional e questão das suas realizações, assim, como o profissional, né? Eu acredito que, acho que das pessoas que participaram aqui, você acho que é a mais experiente, assim, a que tá já há mais tempo na área. Eu acredito que você tenha mais a falar sobre isso. A maioria das pessoas que eu conversei tem, tipo, dois anos, três anos de área, né? Então... Repete, por favor, aí, que eu perdi o fio da meia. A questão das suas realizações profissionais e a relação... Isso, assim, o que você foi conquistando, quais foram as suas principais conquistas aí e quais são os seus objetivos profissionais? Legal. Cara, realização, assim, é... Eu consegui viver da música. Não é fácil, tem que trabalhar pra caramba, tem que ir pra cima, não pode ter preguiça, né? Eu, assim, não sou rico, nada disso, mas tudo que eu tenho veio da música. Minha casa, até os instrumentos que, às vezes, a gente sonha em ter, né? Eu falo, nossa, mas como é que um dia eu vou comprar esse instrumento? Eu conquistei, tenho bem com o meu trabalho e eu posso dizer que a música, eu posso dizer com certeza que a música é um trabalho como o outro qualquer. Eu, por mais de uma vez, cara, aliás, vira e mexe eu vejo. Às vezes, o adolescente lá tá saindo do colégio e os pais o proíbem de fazer faculdade de música. Eles falam, não, vai fazer outra coisa, vai ganhar dinheiro e depois você faz música, como se a música não fosse um tipo de trabalho. Se a pessoa não encara como trabalho e a gente é testemunha, né, que muita gente entra na faculdade de música achando que é boa vida, chega lá com computadorzão, chinelo no pé e não passa do primeiro semestre. Não tem como. Teve muito caso, na nossa sala mesmo, teve muito caso, né, de pessoas que começaram o curso e trancaram porque achavam que ia ser uma coisa e foi outra, assim, né? Foi um choque muito grande, né? Com um semestre a pessoa já não aguenta. Então, você tem que levar a sério e aí, sim, aí se você leva a sério, se propõe a trabalhar, se propõe a ter um mínimo, um mínimo de destaque que eu digo, hoje as pessoas pensam, ah, pra eu ser um bom músico eu tenho que tocar com um artista famoso, eu tenho que... Não é nada disso. Nós temos tantos bons músicos, mas muitos mesmo que a gente nunca viu na vida. E tá trabalhando, tá vivendo da música, excelente músico, né? E por quê? Porque leva a sério, trata aquilo como trabalho, que é isso que eu sempre fiz na minha vida. E você falou sobre realização? Cara, eu já toquei em muitos palcos, muitos palcos grandes, em shows, eu já toquei, já toquei junto com o Toquinho, legal, bacana, um montão de coisas legais, já toquei com parede de amplificador daquelas de rockstar, assim, sabe? Fazendo, às vezes, de freelancer, às vezes, tocando com as minhas bandas, mas o que realmente me realizou, você fala assim, olha, como você disse, o que é que te realizou profissionalmente, foi uma... É mais ou menos assim, por conta dessas crises todas, né? Às vezes, não é exatamente do jeito que eu vou falar agora, mas quando a gente tá fora da crise, depois de alguns anos dando aula, eu não tenho horário pra alunos novos. Hoje acaba tendo um pouquinho, porque por conta dessa crise aqui, agora esse corona chato pra caramba, Então, tá sobrando um ou outro horário, mas fora disso, eu me vi por muitas vezes na situação de, poxa, mas eu quero estudar com você, eu vim de não sei onde, porque eu quero fazer aula com você, mas eu não tenho horário, então, assim que pintar um horário, eu te aviso, poxa, isso pra mim é fantástico. É realmente é aquilo, né, é o reconhecimento de tudo que você faz, né, do seu estudo, da sua dedicação, é realmente algo bacana, né, e com relação a mercado. Desculpa. É, com relação a... Não, pode concluir, que eu ia puxar outra pergunta aqui, pode concluir. Ah, tá, eu queria dizer que não tô querendo dizer com isso, que eu sou melhor, que eu ensino muito melhor do que outros professores, mas, talvez, como a gente tava dizendo agora há pouco, por gostar, né, do que faz, por ter apaixão no que faz, a gente gosta quando o aluno entende, né, quando você consegue se expressar, então, a gente busca caminhos pra isso. Às vezes, o aluno não entende de uma forma, você busca de outra forma, e procurou ouvir o aluno, e os resultados costumam ser muito bons, né, então, tudo que você faz, tenta fazer bem feito, com certeza, vai dar resultado. Você acaba recolhendo os grupos do que. com certeza. E com relação ao mercado, assim, como que você vê hoje o mercado da música? A música? Como que era na época que você começou a dar aula, na época que você começou a tocar? Você vê alguma melhora? O que você tem a dizer um pouquinho em relação ao mercado da música? O mercado da música. Ah, cara, eu acredito que, eu acredito não, eu tenho certeza que quanto ao, como é que eu posso te falar, ao meio acadêmico, né, a pessoa que quer aprender, nossa, mas melhorou, e eu não estou nem falando de internet, nada disso, mas melhorou, assim, 200%, porque hoje professores são formados, há 20 anos atrás não, há 25 anos atrás eles não eram formados, tinha, tinha um ou outro que estudou em conservatórios bons, sempre teve Fundação das Artes aqui no ABC, a IMESP em São Paulo, que era Tom Jobim, então tem um ou outro, mas a didática era muito diferente e era comum quando eu comecei a estudar, as primeiras pessoas, não foi uma só, foram várias pessoas que falaram, toma cuidado, porque tem professor que enrola, então era comum esse termo, o professor enrolar o aluno, o que que é isso? Aí você chega e te ensina uma notinha, por quê? Para que você fique mais tempo ali com ele, aí depois ele te ensina a juntar essa nota com a outra, hoje, tanto que há muitos anos eu não ouço mais esse termo, o professor vai te enrolar, muito difícil, mas isso. Muito pelo contrário, tantas informações e a maior besteira também, eu acho que desde aquela época, quando o aluno se sente satisfeito, quando você consegue fazer, você consegue tocar hoje não só uma nota, você consegue tocar hoje umas 10 notas, vamos juntar isso aqui e vamos pensar dessa forma, com certeza ele vai aprender mais rápido, vai ficar satisfeito e ele acaba falando da gente, né? A gente traz outros alunos. Mas eu nunca mais ouvi falar esse termo. É um termo que realmente fez muito tempo que eu não vejo, assim. E teve uma pergunta aí no chat para você, se você quiser ler aí. Ah, é, deixa eu ver. Oh, legal. Oh, Lucas. Fala para o professor Moreira. Oh, obrigado. Acho que os streams de áudio, como Spotify, Deezer e até YouTube facilitou... Ah, é uma pergunta. Acha que os streams de áudio, Spotify, Deezer e até mesmo YouTube facilitou a divulgação do trabalho de um músculo, mas muito, muito mesmo. Bem lembrado, meu amigo, você estava falando do mercado musical, né? E isso que o amigo aqui acabou de lembrar é sensacional, porque aí esse mercado de artistas e tal era muito complicado por conta das gravadoras, né? A gravadora te tinha na mão. era a gravadora, o empresário, então eram assinados os contratos que te deixavam na mão da gravadora. Você vai gravar o disco e ganhava-se dinheiro, né, com o disco. Você gravava, vendia, aquilo gerava um dinheiro absurdo, que ficava quase toda a parte para a gravadora e para o músico mesmo, para o artista, ficava bem pouquinho. Com esse buco da internet, hoje quem quer trabalhar, quem quer lançar um trabalho aí no YouTube e jogar nesses streams aí, Spotify, o Deezer e tantos outros que tem, né? Hoje. Você simplesmente faz um trabalho muito bem feito. A gravação, hoje, tem pequenos estúdios que fazem trabalhos assim, sensacionais, grandes trabalhos em pequenos estúdios. e aí você divulga com uma facilidade um pouco, com uma facilidade assim, vai ter que trabalhar bastante também, né? Na divulgação. Fazer um vídeo bem feito, você está sempre ali com o seu material em dia, dá bastante trabalho, mas dá resultado. Acho que hoje a maioria dos grandes trabalhos eles são independentes. Sim. a gravadora mesmo ela ficou com uma parte de distribuição antes de entrar esse os youtubers e tal e o que a gente ouve falar é que as gravadoras foram substituídas por por escritórios de publicidade. Então o que era gravadora hoje ela faz a publicidade do artista. Publicidade. Da orientação. faça isso, faça aquilo. Ela é muito mais uma distribuidora e uma produtora do que qualquer do que realmente uma gravadora, né? Exatamente. Eles nem se propõem, a maioria nem se propõe a gravar. Fala, ó, grava um trabalho, traz pra mim e nós vamos divulgar, nós vamos te ajudar, na verdade, é uma orientação. Vamos te ajudar a fazer você a fazer sucesso no YouTube, você a a colocar nessas nesses streams todos aí e aí por diante. Quem recentemente fez isso de até o pessoal grande, né? Tem feito muito essa divulgação através do YouTube, Deezer, eu vi que quem fez isso recentemente foi o Jimmy, né? Do do Matanza. Eu vi que ele, depois que ele saiu do Matanza, ele começou a, ele teve uns trabalhos solo, trabalhou com o pessoal do Red, se não me engano, e ele fez praticamente toda a divulgação do trabalho dele no YouTube, assim, tipo, o cara postou, ele, ele, realmente, ele colocava um material ali, você via que ele colocava música nova, até hoje, eu acho que ele ainda alimenta bem esse conteúdo de YouTube, né? Então você vê que ele coloca música nova, ele coloca cover, coloca material de estúdio, e vídeos, assim, em vários níveis, isso que é legal, ele coloca uns vídeos bem mais produzidos, que você vê que realmente são vídeos, são clipes, né? São vídeos mais bem bolados, e você vê que ele coloca vídeos, assim, às vezes de coisas de bastidores, assim, sabe? Pessoal no estúdio gravando, assim, coisa até mais simples, assim, mas que você vê que demonstra que os caras estão fazendo o trabalho ali e tá mantendo ali, né? o trabalho ali e tá mantendo as caras ali, né? Então acho que realmente é bacana mesmo. Não, é isso mesmo. Cara, eu diria que a internet, ela tem até diminuído bastante a audiência da TV. Hoje, se tiver que escolher entre uma coisa e outra, tá mais fácil anunciar na internet, né? No YouTube e outras redes sociais que são boas também do que na TV. Na TV, talvez, as pessoas estejam. Na internet, é certeza, elas estão lá. É, eu conheço muita gente que hoje em dia não faz questão nenhuma de ter TV mais, assim, que tudo pega na internet mesmo, acompanha na internet. criançada de hoje em dia assiste tudo desenho pela internet, canal no YouTube pela internet, né? Parece que não tem mais essa de, ah, vou ligar tal horário no canal tal que vai passar o desenho X ou vai passar o programa tal. Não tem. Os próprios programas de TV estão fazendo essa migração, né? Então é muito comum você ver um programa de TV aparecendo no YouTube também, né? O cara edita lá, pega e joga os trechos no YouTube ou alguma coisa assim, né? Verdade. Eu tenho um filho de cinco anos. Olha, já tem cinco anos. Você lembra quando ele nasceu, né? Lembro. Já nasceu. Quando ele nasceu. Ele não quer saber da TV. É YouTube, a gente controla, né? Não deixa o tempo todo. Não dá pra deixar. Mas ele tem os canais que ele segue. Ninguém nunca disse pra ele, ó, você precisa seguir esse canal. sozinho. Claro, os caras, mesmo sendo pra criança, eles falam, ó, se inscreve, toca no sininho, mas não sabe ler, né? Mas ainda assim, sabe onde se inscreve, toca o sininho e o meu celular é cheio de inscrições de canais infantis. Porque por conta própria ele vai lá e ele quer, é o meu celular, ele tem um tablet também e é isso. Ele quer assistir ali, não quer assistir TV. Você vê que não faz mais questão nenhuma. Não, não. A internet é onde realmente todo mundo está. E o que eu acho bacana agora é o que que você dá de dica pra quem pensa em entrar no meio, pra quem pensa de repente em fazer faculdade, pensa em trabalhar com isso, com alguma área específica de música, o que que você tem de dica, assim, pela sua vivência? Ó, o principal de tudo, ouça o seu coração. Sempre isso. Não vá por outro caminho. Se você, se a música está te chamando, se a música está batendo aí, você fala, poxa, é isso que eu quero fazer, vai ver primeiro como funciona, né, o trabalho de um músico, o que ele faz realmente tem muitas vertentes, né, pro trabalho de um músico. Hoje, só faculdade de música, você pode fazer licenciatura, você pode fazer bacharelado, você pode fazer regência, você pode fazer composição, enfim, tem várias vertentes. É importante saber se você vai levar isso como profissão, levar como hobby é fantástico. Ele não tem nada de errado com isso. Aliás, é muito bom. É um hobby que você tem que se dedicar também, então tem que gostar, mas não há nada de errado com isso. Agora, se você quer trabalhar com música, é muito importante que você vá ver o que o músico faz realmente. E aí, é isso que eu quero fazer? Pode fazer. Tudo que você faz bem feito, que você faz porque você gosta, você vai ter sucesso à medida do possível. O músico, ele não vai ele não vai ser milionário assim como quase nenhuma profissão. É uma profissão comum. Sei lá, um engenheiro, um engenheiro que trabalha numa empresa, ele não vai ser milionário. Ele vai, talvez, ganhar bem e beleza, ele está fazendo o que ele gosta e vai ser feliz. É isso. Se vai estudar música, vá ser feliz. Faça o que você gosta que você vai ter sucesso. Isso é certo. Para qualquer coisa na vida, ouça o coração. E o que eu recomendo também, de repente, conversar com pessoas que são da área, né? Conversar com quem quiser, inclusive, mandar mensagem, perguntando como que foi o processo de faculdade, tanto para mim quanto para o legário, a gente responde aí, né? A gente teve, né, essa experiência de faculdade e tudo mais. E também, quem tiver alguma dúvida com relação a isso, pode estar mandando aí, né? E acho que agora o que seria a gente, o que a gente ainda não falou é com relação a esse período de quarentena, né? Como que ficou, assim, para você os trabalhos? Você já meio que falou por cima, assim, que algumas pessoas saíram e tudo mais, mas foi muito prejudicial para você, ou você conseguiu algumas alternativas bacanas, eu vi que algumas pessoas optaram agora por questões de aula online, e aí eu vejo, tipo, duas opiniões diferentes, assim, eu vejo pessoal que não curtiu muito estar fazendo porque não tem outra escolha, eu vejo pessoas que, assim, não pensavam em fazer isso e acabaram fazendo pela necessidade e acabam, e agora, olham para essa questão de aulas online de uma forma diferenciada e veem que realmente isso pode ser um futuro bacana, como que foi para você essas coisas? Então, falar que eu fui prejudicado, vou falar uns 30%, mas não pelas aulas, parte de tocar, tem alguns casamentos marcados, cerimônia, algumas datas marcadas para apresentação, isso foi tudo cancelado, isso é uma parte da renda do músico também, professor e tal, agora dos alunos, eu vou te falar que saíram, poucos alunos saíram, a maioria continuou, e eu achei que não ia entrar ninguém, mas começou a entrar um ou outro aluno, ex-aluno, voltando para fazer aula online, então, com as aulas, que eu estou dando aula online, é a única solução, a maioria continua, alguns saíram, mas já estão sendo substituídos por outros que gostam da aula online, também tem a oportunidade, isso tem que ser dito, que a pessoa, às vezes, não parou nesse momento porque ela quer, mas é porque ela foi obrigada a parar de trabalhar também, com necessidade, necessidade, às vezes não tem como, e algumas pessoas, poxa, estão gostando, e quanto à continuidade disso, eu acho que vai ser um nicho a mais, porque, por exemplo, tem alunos ou pessoas que às vezes falam, poxa, eu queria ir aí fazer aula com você, mas eu moro em Guarulhos, e Guarulhos é longe aqui de Santo André, daí, uma hora, em situações normais, mais ou menos, a pessoa não vai andar uma hora para vir até aqui, e já online está mais fácil, né? Às vezes, a pessoa quer ir, que gosta do seu trabalho, então, está um pouquinho mais fácil, e com essa onda também, você viu que deu para fazer a maratona de lives, eu comecei um canal no YouTube, que antes a gente ficava assim, poxa, e agora? Será que eu faço? Não faço? Não, vai tomar muito tempo, eu comecei um canal no YouTube, vai ter workshop, tem esse projeto de um ano em três meses, então, acaba que meio que vai abrindo as portas, né? Eu vejo que a galera tomou alguns rumos meio inesperados de maneira geral, né? Eu nunca me imaginei fazendo live, nunca passou pela minha cabeça, então, assim, me sugeriram, falaram, ah, por que você não vê de repente fazer alguma coisa, postar alguma coisa, não sei o que, mas eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer uma live. Aí, eu comecei a pensar, conversando com alguns amigos meus, perguntei o que eles achavam, do que eu podia fazer, coloquei a minha enquete aqui no Instagram, perguntando se a galera gostaria de lives, assim, conversando, botendo um papo com pessoas, não só, a princípio era do meio musical, mas, assim, eu comecei a abrir um pouco mais o leque para pessoas do meio artístico, de maneira geral, né? Então, pessoas do design, pessoas que trabalham com questão de produção de vídeo, parte de fotografia e tudo mais, né? E rolou muita coisa legal, eu vejo que muita gente aprendeu coisas bacanas aqui, eu vejo que muita gente viu possibilidades, assim, novas, né? E eu acho que isso é muito bacana. Então, eu acho que para muita gente, principalmente do meio artístico, eu acho que muita gente acabou fazendo coisas que nunca imaginavam fazer e que hoje acabam cogitando como algo possível, né? isso eu achei que foi algo bacana. Esse lance de fazer live também, eu tenho uns amigos que me assessoram, né? Porque eu sei muito pouco, cara, de tecnologia, de tudo, né? Graças a Deus, tem eles aí que me dão uma força. Mas as lives que eu fazia era tocando, colocava lá, apertava o play e estava tocando. É tranquilo. Por mais que a gente dê aula, às vezes faz vídeo para aluno e tal, mas é diferente de você falar, você sabe que tem lá do outro lado, agora tem dez pessoas ali, né? Então, tem dez pessoas, mas você não sabe onde elas estão, se elas estão realmente prestando atenção aqui na gente, se elas gostam realmente do que a gente está falando ou não, se está fazendo sentido, então você fica perdido. Mas, aos poucos, aos poucos, a gente vai entrando aí na onda também e vai aprendendo. É, eu tenho achado muito legal essa experiência, eu vejo que tem pessoas que vira e mexe estão aí, vira e mexe, participam, tem um pessoal que está sempre aí, que quase toda live que eu faço está sempre aí, e isso é muito legal, assim, é algo que realmente eu nunca pensava em fazer, assim, olha lá, essa é uma, sempre está aí, sempre está fazendo pergunta, minha prima aí, para quem não sabe, quer ir para a área do design, também se interessa bastante por artes, e qual foi a parte mais desafiante que vocês passaram nesse ramo? Mais desafiante. Mais desafiante. O mais desafiante é que assim, ao meu modo de ver, a gente está sempre lidando com outra pessoa, então, você não é, a gente não é aquele profissional que às vezes sai de casa, você acordou meio mal, você não vai sentar na frente do computador com sono, mas você fala, beleza, eu vou fazendo aqui, não funciona assim, como é que você vai chegar num palco, pô, eu estou com sono, eu vou tocar aqui, não tem como, né? Você tem que esquecer do mundo, você tem que esquecer os problemas, que a gente tem problema como qualquer outra pessoa, e colocar, tem que ter duas caixinhas, a sua caixinha ali do show, na hora da apresentação, que você precisa passar para as pessoas uma energia boa, uma alegria, e para o seu aluno também, né, cara? Por vezes, tem até que ajudar o aluno, o professor é um pouco psicólogo também. Nossa, teve diversos casos meus já, eu tive que, teve casos assim, que eu tive que realmente parar a aula de música e ficar conversando com a pessoa, porque era uma aula assim, que tudo que você passava, você via que não estava funcionando, você via que a pessoa estava muito preocupada com outra coisa, e assim, teve que parar e ficar conversando, e foi muito positivo, porque eu lembro que, assim, eu comecei os 10, 15 primeiros minutos da aula, passava a coisa, eu via que não absorvia, não entrava, tentei mudar a forma de falar, acho que foi os 15, 20 primeiros minutos da aula foi isso, e aí eu lembro que eu falei, não, quer saber? Eu vou parar um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo, a gente começou a conversar e tudo mais, eu lembro que, acho que uns 10, 15 minutos conversando, depois começou a fluir muito melhor a aula, então é isso, às vezes a gente tem que ser um pouco psicólogo, conversar um pouco com o aluno, entender que, entender até a questão da rotina, porque isso interfere diretamente na aula, às vezes tem semanas que o aluno, principalmente adolescente, às vezes está em semana de vestibular, período de vestibular, aí é aquela loucura, assim, gigantesca, então é realmente, isso é algo que é super comum para a gente, né? É verdade, e aí, poxa, você não pode deixar outros fatores externos, né, te atrapalhar nisso, ou deixar que você não faça o seu trabalho direito, mas, aos poucos, a gente vai entendendo isso aí, e consegue levar, mas não é brincadeira não, a gente tem que estar sempre bem centrados, né? E aí, falando de desafio... Estou gostando muito do papo, nota 10, legal! Bacana, o pessoal comentando, pessoa de artísticas, tem um pessoal da arte aí. Então, e uma coisa que eu acho que também foi um desafio para mim, que eu considero e foi muito legal, foi uma experiência bacana, foi uma vez que eu participei, assim, tipo, com um músico de apoio da escola que eu fiz há um aumento de tempo, e eu lembro que era coisa louca, assim, era tipo, ó, precisa de baixista para tocar com fulano tal, você pode? Vamos, vamos tocar. Aí eu lembro que, nossa, a gente, tipo, tinha gente pegando, sei lá, 40, 50 músicas, assim, para tocar com pessoas que você nem conhecia da escola, assim, e foi uma experiência muito bacana, assim, foi uma experiência muito legal tocar com pessoas, assim, que ou você, tipo, não conhecia realmente, ou pessoas que você conhecia, mas nunca tinha tocado junto, foi muito legal, assim, foi uma experiência bacana, e na época que aconteceu foi bem desafiadora, assim, foi muito legal, algo que também eu acho bem legal, assim, e aí tem aquele receio, né, putz, será que eu vou dar aquele medo, porque você não está com medo de, tipo, de acontecer alguma coisa por você, tipo, putz, se eu errar um negócio prejudicar a pessoa, tipo, dá umas sensações assim, né, isso eu acho, foi muito legal, assim, foi um período bacana, assim, desses recitais aí. Legal. Você falando desse, desse desafio aí, me lembrou banda de baile, que é um grande desafio também, cara, banda de baile tem que ser em cima, tem que ser tudo certinho, porque são músicas normalmente bastante conhecidas, e as pessoas sabem tudo, quem é fã daquela banda que vai tocar aquela música X, a pessoa sabe tudo, ela sabe o solo, ela sabe a hora que o baixo entra, enfim, a banda de baile é uma banda mega profissional, por alguns anos eu toquei com banda de baile, e era mais ou menos assim, ó, vai ter um baile, e o tema desse baile é X, então ó, tem 40 músicas novas pra tirar, e é semana que vem, e não é tirar assim, ah, aqui, não, é tirar, é tirar igualzinho, mentemente, mentemente, tinha que ficar fazendo, tinha que ficar fazendo o mapa da música, fazendo um monte de coisa, tem que escrever partituras, tem que escrever a rítmica, tudo certinho, senão, senão não rola, não ia, não, não tem como, e, e, escrever tudo, e acho que concluindo essa ideia de quarentena, e tudo mais, que dicas que você dá, para pessoas que, para as pessoas, de maneira geral, né, durante esse período, é, eu vejo que assim, dicas tanto profissionais, assim, de coisas que as pessoas podem pensar, e aí, live, eu já falo que, para mim, é uma delas, vídeos também no YouTube, coisas assim, e até dicas mais motivacionais, né, que eu vejo que, tem pessoas que surtam, né, nesses períodos, tem pessoas que ficam mal, tem pessoas que ficam desesperadas, então, o que que você pode dar, com relação às dicas, assim, nesse período? Bom, a primeira coisa, é, eu sei que não é, não é fácil, né, mas, é, a gente tem que ter paciência, e principalmente, agora, o convívio, o convívio das pessoas, está muito próximo, né, é, a pessoa fica, o dia todo, em casa, tem gente que tem dois, três filhos, então, fica com dois, três filhos, a esposa, o marido, está todo mundo ali, cara, tem que procurar, tratar as pessoas, o melhor possível, o melhor possível, para que se crie ali, um, um, um ambiente, um ambiente legal, um ambiente favorável, trata o outro, como você gostaria de ser tratado, para poder suportar, se não vai surtar, se não, o ser humano não aguenta, né, é, e procurar a medida do possível, é, quando for sair, claro, sempre bem protegido, com, com álcool na mão, não, mas, eu vi, e fez diferença para mim, tá, fazer uma caminhada, ali, no próprio quarteirão, sozinho, vai, volta, é, quando você, é, faz um exercício, mesmo que, mínimo assim, a sua cabeça, fica outra, você consegue ter mais, você consegue respirar, o problema é ficar trancado, dentro de casa, né, ficar trancado, dentro de casa, é, é, bem complicado, é, o que tem, funcionado bem, pra mim, é justamente, essa questão de, tá fazendo as lives, de, tá conseguindo estudar mais, tá conseguindo, tá conseguindo estudar mais, e tudo mais, então, acho que essas coisas, eu acho que uma dica muito grande, que eu dou, é tentar ocupar, o mínimo possível, a cabeça, com essas coisas, e tentar, substituir isso, por coisas produtivas, né, até por coisas legais, por coisas que você curta fazer, e coisas assim, é, então, acho que, quanto menos, ficar aquela, tipo, martelando, né, aquilo na cabeça, eu acho que melhor é, claro, tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que estão no nosso controle, isso, a gente, é sempre bom estar fazendo, mas, é aquilo, né, a gente não tem controle, dessa situação, não tem nada, que a gente possa fazer, com relação a, tipo, terminar isso, não tem o que a gente possa fazer, então, eu acho que, é, justamente, essa questão de, tentar fazer coisas novas, tentar buscar estudos novos, tentar fazer coisas divertidas, coisas bacanas, tentar estudar mais, eu acho que esse tipo de coisa, são coisas que funcionam bem, né, com certeza, então, o lance de ser produtivo, é fantástico, cara, inclusive, os músicos, tem que sair voando aí, dessa quarentena, né, a culpa de, eu não tenho tempo para estudar, agora acabou, pois é, pois é, eu lembro que, é, deu uns cortezinhos, acho que agora, algumas coisas que te destruam, é bem essencial, distraiam, que susto, cara, eu também tive a maior sensação, eu, eu, eu também, é isso, é isso, distraio, e, e te tragam, é, um, um bem, né, te façam crescer, porque a gente não pode ficar mofando, é, o corretor, né, acontece, acontece com frequência, meses a fio, cara, é, a gente tem que, colocar o cérebro para funcionar, ler um livro, é, estudar música, é, mesmo, mesmo aí na internet, procurar um, alguém que possa te instruir, te colocar no caminho, e, e aí por diante, é, o que eu até conversei na, na segunda live, a gente comentou disso, que foi comigo meu, que trabalha com, parte de videomaker, essas coisas, realmente, eu acho que se a gente não conseguir, nesse tempo, acho que se as pessoas não conseguirem, nesse tempo, é, aprenderem alguma coisa nova, começarem algum projeto novo, alguma coisa, realmente produtiva, assim, coisas bacanas de fazer, aí já não é problema, com o tempo em si, né, aí já é mais uma questão, de disciplina mesmo, que, que aí vale a pena, a pessoa, a gente está indo, resolver isso, né, ah, com certeza, é verdade, e, eu acho que, uma coisa bacana, agora, para a gente fazer, já entrando nesses momentos, já de encerramento, de live, aí, você consegue fazer uma, uma timelinezinha, aí, pode ser em tópico, se você quiser fazer por data, da forma que você achar melhor, comentando, de alguns fatores, que foram marcantes, assim, na sua carreira, como músico, questão de, se quiser falar da graduação, se quiser falar da, 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 quando você conseguiu ter a escola, acho que, todos esses processos, que foram muito importantes, para você, assim, legal, legal, é, bom, quando, apesar de ser, digamos, pouco, assim, é, os meus primeiros alunos, foram, foram, assim, fantásticos, né, eu vibrava, com cada aluno, eu estudava, para caramba, para dar aula, para eles, claro, que eu já, eu já estudava, desde, dos 12 anos, né, mas os primeiros, assim, é, um negócio fantástico, eu tenho essa, essa, essa paixão ainda, até hoje, né, é, mas, assim, foi, foi bem bacana, é, depois, é, quando eu entrei de sócio, na, na escola, que depois viria a ser, a segunda escola, né, é, isso aí já, eu tinha, 22 anos, 21 para 22 anos, nossa, você já começou novo, assim, né, é, tudo aconteceu, é, tudo, tudo aconteceu cedo, né, tipo, 16 para 17 anos, comecei a dar aula, aí, você já começa a pensar, e agora, eu vou seguir isso, ou não vou seguir isso, é, aí, teve aquela história, que eu fui, eu fui trabalhar, com química, para arrumar um dinheiro, para ter uma escola, para ter uma loja, que era uma coisa, instrumentos, né, enfim, foi, foi um marco bastante importante, também, quando eu decidi, bom, já, não vou mais continuar, com, trabalhar com, com química, já, já cumpriu meu propósito, agora, é, eu vou, eu vou voltar, e vou fazer o que eu, o que eu estou aqui para fazer, e, entrei de sócio, na escola, na loja, eu diria assim, foi, foi essencial, né, esse, esse momento, tem momentos na vida da gente, que é a hora de decidir, você não pode ficar, em cima do mundo, tem que decidir, e seguir em frente, e, e, eu toquei, falar de tocar, a gente falou de banda de baile, né, é, tocar, tocar em banda de baile, foi uma escola, assim, também, é, fantástica, porque você, você é obrigado a tirar tudo em cima, não tem conversa, banda de baile tem um dono, né, então, ou você chega em dia, com o seu trabalho, ou você vai ser mandado embora, é, isso fez com que eu, aprendesse, um pouco também, cara, você tá vendo, são tantas histórias, que outro dia eu tava contando, essas histórias, pro, com esse pessoal que, que, que trabalha comigo, e, eu não me lembrei, de falar da banda de baile, olha só, é, é muita coisa, né, é muita coisa, e, eu, eu tive uma banda muito legal também, cara, é, da igreja, é uma, é um, é um mistério, né, mas, mas banda mesmo, a gente tocava em, em vários lugares, no interior, tal, tinha muitos, tinha agenda, é, cheia, compromissos, e tal, eu, eu toquei durante 10 anos com essa banda, foi, é, o meu crescimento, assim, foi, tanto como pessoa, tanto como músico, porque também, é, é uma, é um compromisso que você tem de, de tocar direitinho, e, e as produções, eram produções, às vezes, grandes, sabe, e, e também foi, foi uma coisa que eu, eu tenho que colocar como, como marco, assim, foi, foi bem bacana, estudei na Fundação das Artes, eu não sei se eu tô indo na sequência certa, Júlia? Não, não precisa, não precisa seguir, não, é mais a questão dos fatos mesmo, que realmente foram bacanas, que marcaram pra você, assim, as coisas que foram importantes ao longo, né, da sua, da sua trajetória, é que tem pessoas que eu vejo que se organizam por data, e falam normalmente as datas certinhas, tem pessoas que às vezes é só por tópico, ou então vai falando os assuntos, mas não precisa se prender tanto com a ideia da data, é mais a questão de, das coisas mesmo. Legal. Cara, a Fundação das Artes, pra quem mora no, no ABC, é, hoje eu acho que nem tanto, mas no passado, era tipo, um sonho, assim, pra quem quer ser músico, né, é, são poucas vagas, pras aulas práticas, são pouquíssimas vagas, e, e as pessoas, é, almejam entrar lá, enfim, e, quando eu fiz o, o, o teste, né, pra entrar no, é, pra fazer contrabaixo, a gente faz o teste teórico, beleza, o teste teórico é marca, um outro dia pra fazer o, o teste prático, eram duas vagas, é, pra contrabaixo, pra, sei lá quantos inscritos, um monte, e, e aí, essa época aí, eu, eu pirei, eu estudava, tipo, dez horas todos os dias, falei, se eu não, se eu não entrar, é porque não é minha vez mesmo, e eu fiquei com, com a segunda vaga, tinham duas vagas, uma pessoa foi em primeiro lugar, e eu fui, isso foi, muito bacana também, era realmente, um negócio muito concorrido, é, era assim, e, e aí, estudei lá na Fundação das Artes, depois estudamos na, na faculdade, né, você estudou junto comigo, lá na Unisantana, foi legal, tivemos, tivemos bons professores, que, que acrescentaram, foi, foi bem bacana, né, eu acho que a gente tem muita matéria legal, sim, sim, é, eu, 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 eu sei que tem algumas pessoas que, que estão aqui, que ouviu a história dos quatro baixos, o Julian, e, os quatro baixistas, é, é verdade, foi, eu, você, o Ronaldo e o Emerson, né, eu, é, isso mesmo, é verdade, foi, foi, foi um dos trabalhos lá, né, não, eu lembro que teve uns trabalhos muito legais, que a gente fez, eu lembro que aquele trabalho, acho que foi, foi o de, quase o de conclusão lá, que, que era, de preparar aula pra um semestre lá, eu lembro que foi um trabalho que teve um resultado muito bacana, eu lembro que tiveram trabalhos, assim, que a gente fez, que foram muito legais, né, e normalmente o grupo era esse, né, então, tipo, era, tipo, eu, você, o Ronaldo, aí, às vezes entrava alguma outra pessoa, tinha o Rafael também, que sempre estava nos grupos, então, foi uma experiência muito bacana, né, eu acho que a faculdade, foi muito legal, assim. Só um minutinho, Júlia. Começa a falar, começa, muito, muito. se a gente puder falar se vale a pena, vale a pena, gente. é, eu acho que a experiência da faculdade foi muito bacana, assim, né, a gente conheceu pessoas, assim, de, e o que eu acho mais legal é que, assim, a gente teve contato com pessoas de vários níveis, de vários nichos diferentes, diferentes, assim, assim, né, pessoal do rock, pessoal que já tem experiência pra caramba, no caso do Ronaldo, né, pessoas que estavam começando mais ou menos com a gente ali, então, isso eu achei que foi muito legal, né, ter esse contato com pessoas de lugares diferentes, né, verdade. Isso foi muito legal. Chamava atenção na época, eu até, é, às vezes comentava com, com outros amigos que são músicos também, tipo, como você disse, vários níveis de, de vários músicos, é, então, a maioria, acho que quase todos que ficaram lá, que continuaram o curso, né, continuaram a faculdade, foram até o final, é, já eram do meio, né, não tinham, talvez, tanta dificuldade com leitura, com isso ou com aquilo. Mas, uma coisa que me chamava bastante atenção, é que muita, algumas, alguns músicos que estudavam lá com a gente, que tinham um nível altíssimo, e eles tinham a maior humildade, de, de quando, sei lá, tava falando, às vezes, alguém que tava começando agora, ia falar alguma coisa sobre música, meu, o cara parava, muito bem, atenção, como se tivesse aprendendo, e, e aí, eu falo, pô, que bacana, legal essa ideia, viu, isso é fantástico. Então, eu acho que em qualquer coisa, né, a pessoa que ela tem, tem essa humildade, essa simplicidade, mesmo sendo, às vezes, quem é, mesmo tendo muita bagagem, são essas pessoas que sempre crescem mais. porque talvez aquilo que alguém que tá começando agora, tá falando, talvez sirva pra você, talvez seja uma maneira diferente de ver, e aí você continua aprendendo. eu acho que a experiência da faculdade foi muito bacana, eu lembro que, na época, assim, as pessoas que eu viam que menos precisavam estar lá, assim, que nem precisavam ir com tanta frequência, eram as pessoas que mais tinham presença, eram as pessoas que sempre estavam lá, eram pessoas, assim, que muitas vezes, o que você falou, tentavam ajudar, tentavam explicar, eu lembro, tipo, do Ronaldo, do Emerson, o Juninho, assim, na época que estavam nos gigantes do samba, tipo, ajudando o pessoal, assim, com as coisas, né, com as lições e tudo mais, então, eu acho que o pessoal foi muito bacana, eu acho que o pessoal que se formou, assim, na nossa sala, era realmente uma galera, assim, que, que era, é o que você falou, né, precisava de alguma dúvida, precisava de alguma coisa, coisa, a gente, tava sempre ali, né, sim, com certeza, isso que era bacana, e, é, realmente, a situação que a gente tá, faz a gente rever algumas prioridades, e tudo mais, isso, isso, acho que, abre muita possibilidade pra coisas novas, e tudo mais, é, eu acho que a gente, eu acho que a gente concluiu, a gente falou sobre bastante coisa, a gente conversou um pouquinho sobre a faculdade, é, falando um pouquinho sobre algumas áreas e tudo mais, é, eu acho que as leves vão continuar assim, muito provavelmente, é, então, a gente falou bastante coisa, seria legal agora se eu pudesse divulgar algumas coisas, divulgar seus trabalhos, questão do YouTube, como que tá lá, como que as pessoas podem te achar, Ah, legal, é, eu tenho um YouTube que é relativamente novo, deve ter uns, uns 20 dias, mais ou menos, por aí, e eu tenho postado lá, é, coisas sobre contrabaixo, então, tem, tem algumas lições, algumas técnicas, já postei vídeo de TEP, vídeo sobre construção de SLEP, é, às vezes tem alguma dica, falada, assim, mas pra quem gosta de música, assim, pra quem gosta de baixo, de baixo, travou aí, travou e voltou, aí voltou, aí voltou, então, no YouTube, é de baixo para cima, é, ah, eu tenho, eu tenho agora um negócio que eu não conhecia também, Juliano, que é o Telegram, e é muito legal, cara, porque a gente não, o envolvimento ali, das pessoas, de baixistas, é, das pessoas que gostam ali, da mesma coisa, então, eu tenho também, postado algumas coisas no Telegram, e eu tenho um canal no Telegram, que é de baixo para cima também, é, tudo de baixo para cima, nas redes sociais, tudo de baixo para cima, e, tem a página, ah, o, o Instagram não, o Instagram é, Olegas Pastor, sem o E, e, muito importante, para quem, para quem gosta de baixo, eu vou fazer um workshop, cara, muito legal, para falar sobre esse conceito, de, de evoluir um ano em três meses, falar sobre como, como a gente pode fazer isso, é, vou passar algumas dicas, vai ter coisas práticas também, é um workshop muito bacana, dia 14, vai ser no YouTube, vai ser quinta-feira que vem, é no YouTube, isso, é quinta-feira que vem, às oito horas, e tem que fazer uma inscriçãozinha, é só acessar, ah, lá, o, o Facebook, o Instagram, o Instagram, o Legas Pastor, o Facebook, de baixo para cima, qualquer um deles, está lá, quem, quem puder, quem tiver aqui, puder, quiser, quiser fazer isso, segue lá o, o Legário, dá uma procurada, eu vi que ele postou também, qualquer coisa, se alguém tiver interesse, pode me perguntar, eu pego com ele, e eu passo também para a pessoa, e, ah, teve uma pergunta, que foi com relação às lives, após fim de isolamento, né, se as lives, se a gente acha que as lives vão continuar, após fim de, de isolamento, deixa eu ver aqui, vocês acreditam que as lives continuarão, mesmo após o fim do isolamento, como foram, como forma de alcançar as pessoas, que não conseguem estar presencialmente, devido à distância? Ah, eu acredito que sim, isso é um novo conceito agora, né, é, então, é, é aquilo que a gente estava falando, o que a gente está falando aqui, pô, tem, as pessoas estão nas casas delas, às vezes em cidades diferentes, eu tenho quase certeza, que isso vai continuar assim. É, eu acredito que vão ter pessoas, que vão parar, e eu acredito que vão ter pessoas, que vão acabar continuando, e vão, vão trazer coisas novas, né, vai virar uma forma nova de divulgação, que talvez muita gente nem lembrou, nem pensava em fazer, né, verdade, eu acho que, continua assim, bom, eu acho que, a gente concluiu bem aqui, acho que a gente falou de bastante coisa, tem mais alguma coisa que você queira divulgar, algumas considerações finais aí? Ah, cara, foi um, dizer que foi um prazer, revê-lo, né, e, foi legal demais, o nosso papo aqui, foi bacana, show de bola, gostei muito. É, eu achei super bacana, acho que deu pra gente passar um pouquinho, do conhecimento, assim, falar um pouquinho da faculdade, achei legal isso, e, quem quiser também, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa fora da live, eu sei que às vezes algumas pessoas ficam, meio receosas, né, de mandar na live, às vezes a pessoa quer mandar mais no privado, né, por causa de, de questão de exposição e tudo mais, quem quiser pode mandar, né, eu tô respondendo, pode mandar pro alegário também, E aí segue lá, o pessoal tá aqui, né, a galera que me segue, segue lá o alegário, que ele tá postando coisas super bacanas, é, pra quem quer evoluir aí, no baixo, super recomendo, eu mesmo direto nas lives lá, né, assistindo, então é, é realmente muito legal, assim, acho que, acho que a gente conseguiu passar bastante coisas bacanas aí, Legal, e sejam bem-vindos, quem quiser, quem puder acompanhar, se inscrever lá nos canais, se inscrever pro workshop, vai ser muito bacana, eu gosto muito do que eu faço, e eu tento passar isso pras pessoas. Gente, valeu aí todo mundo que tá agradecendo, é, semana que vem eu vou fazer live também, eu acredito que na sexta-feira, ainda eu tô pra confirmar, mas eu acredito que seja nesse mesmo horário, sexta-feira às sete, vai ser com uma amiga minha que trabalha com canto, e tá fazendo algumas coisas em dublagem, também, tá começando a estudar, assim, e vai ser bacana que a gente pode falar um pouquinho dessa área, de como tem sido pra ela, e quem tiver disponibilidade aí, puder estar presente aí também na próxima, vai ser bacana, eu acho que vai ser na sexta-feira mesmo, eu só preciso terminar de confirmar, provavelmente entre terça e quarta-feira, eu devo estar postando aí, os próximos, as novidades aí, sobre as lives. Tem mais alguma consideração? Ah, eu acho que é isso, né? Falamos pra caramba, pessoas... Falamos pra caramba, quase duas horas de live. Foi bacana, legal. É bom bater um papo desses, conversar um pouquinho, fazer a tempo aí, né, que a gente não conversar. Verdade, verdade, Julio. E vamos, quando passar tudo isso, nós vamos fazer um som junto aí, quem sabe a gente não faz uma... É verdade, é verdade. Logo, logo. Pode ser também. Bom, é isso aí, gente. Foi? Ficaram até agora lá, sucesso, obrigado. Bastante gente aí, o Leonardo, a Ana, o Lucas, todas, Mazinha, pessoal que entrou aí, todo mundo que acenou aí, às vezes não dá pra ficar falando muito, né? Eu sou sempre de olho aqui no chat, né? Teve pessoas que mandaram coisa no WhatsApp também, então também tava meio de olho. E... todo mundo que participou aí, todo mundo que mandou as suas perguntas, muito obrigado aí pela participação. Semana que vem eu passo mais, o Olegário vai fazer a live dele lá, vai ser super bacana. Vai ser live ou vai ser formato de curso? Vai ser live, vai ser ao vivo no YouTube. Ah, bacana. A gente vai falar sobre esse conceito de evolução rápida, de estudar da forma correta, tudo isso aí. é... É...